Paulinho bate o corner, Gaúcho toca na área e Dario Pereira gira pra marcar, 1 a 0 Palmeiras, Taipo traz o gol, que virada, uma bela virada, sem defesa pra Zé Carlos II. No último minuto, Leonardo levanta na área, dando toca de cabeça e o goleiro Veloso aceita, é o gol do empate pra Alegria, Rubro Negra, final, Palmeiras 1, Flamengo também 1. O prato brasileiro na parte de Carlos titular no gol do Flamengo, e fez todo mundo esquecer que ele é reserva de um goleiro de seleção. O reflexo, a impulsão, a excelente colocação, a raça e o sangue frio fizeram dele o grande destaque do jogo, o principal responsável por ter salvo seu time de uma goleada e por dar moral ao Flamengo pra chegar ao empate no final. Com todo esse malabarismo, o esporte espetacular não pode deixar de destacar hoje o goleiro da rodada. Zé Carlos II entra para a história deste campeonato brasileiro.